Saudações, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo pra você. E como finalizamos o Rise of the Tomb Raider, agora eu irei fazer o Shadow of the Tomb Raider. Que lá no primeiro vídeo de Tomb Raider, lá do primeiro game, eu pensei que eu não tinha esse game. Eu tinha quase absoluta certeza que eu não tinha. Porém, eu olhei lá na minha biblioteca da Playstation e tava lá ele. Então, vamos fazê-lo. Aquele todo esquema, né? Eu estou gravando no Playstation 4 pela minha placa de captura, Xing Ling. Então, a imagem, a qualidade da imagem não vai ser tão boa. E ela provavelmente ficará um pouco esverdeada, porque eu acho que a minha placa tá ficando ruim. Com quase certeza. Mas bora lá. É minha primeira vez abri nesse game. É a primeira vez. Ó. Prêmio de Fidelidade Tomb Raider. Por ter jogado as últimas aventuras da Lara, você destravou suas roupas antigas. É, o Rise ainda está instalado. Tumba de desafio. Central. Deixa eu ver mais as opções. Acessibilidade. Gráficos. Ah, o brilho. Pra mim tá bom. Idioma. Legendas sim. Mostra informação interpretativa adicional. Como efeitos sonoros, músicas e outras interações auditivas relevantes nas legendas. Não. Vozes imersivas. A maioria dos personagens falam seu idioma nativo. Para uma experiência mais imersiva. A maioria dos personagens falam o idioma da dublagem selecionada. Não, deixa dublado. Deixa dublado mesmo. Som. Som. Som de som. Música. Pra mim tá bom assim, vai. Alcance dinâmico. Pra mim tanto faz. A verdade tanto faz. Este esquadro se sobrepõe ao seu jogo para melhorar sua experiência de visualização sem afetar sua jogabilidade. No caso, a jogabilidade. E tanto faz, vai. O que seria essas tumbas de desafio? Ah, são coisas que eu tenho que comprar. É, essa versão que eu tenho aqui é a versão padrão do game. Não tem... Olha, são várias tumbas na história principal. Pra ter acesso a tudo isso aqui, tem que comprar ou individualmente ou a Definitive Edition. Que é aquela ali que tá aparecendo ali no canto. Mas bora lá. Mas bora lá. Novo jogo. A gente vai estar no caminho necessário. Tempo normal para pegadas decisivas. O que? Ah, os quick também vêm. Acampamentos não são iluminados. Ah. Dificuldades dos quebra-cabeças. Lara dá pistas gerais sobre a aproximação. Objetos... Eita, tá ruim de ler, hein? Interagíveis. São destacados em instintos de sobrevivência. Janela de oportunidade. Normal para mecanas de tempo limitado. Então esse é o normal, né? É. Normal. Unida com a selva. Obsessão mortal. Caralho. Tá, vamos no rito de passagem, então. Tudo normal. Aperte L2 ou R2 para descer de rapel. Olha só. Ó, o L1 ainda cura. Não, no caso L1, então aperte X para gastar recursos medicinais para se curar. Bom, quando essas mecânicas aparecerem dentro do jogo em si, a gente vai ver. O L1 foi criado por um time diverso e talentoso, formado por múltiplos gêneros, com diversas experiências, etnias, crenças religiosas e personalidades. Apesar do jogo não ser baseado em eventos da vida real, a representar e representar um trabalho de ficção foi desenvolvida em conjunto com historiador e consultores culturais. Essa variedade de parceria foram... Ah, não consegui ler tudo. Leia muito devagar. O nosso amigo Mike Sherlock. Será que alguém que faleceu durante a produção do jogo? O controle está tremendo. Caverna de Cozumel. O que está fazendo? Vou estabilizar ele. Por que que tá aparecendo essas paradas pra mim? Jodan, nós precisamos! Você perdeu a cabeça, Lara! Não quero desculpa! Estou lá nesse avião! Jodan! Jodan, você está lá? Oh, droga! Merda. Clara, você está bem? Jonah, eu estou aqui. Mas eu estou presa. Uma pedra prendeu minha perna. Não se mexa, vou buscar ajuda. Não, eu estou na cola da trindade. Não quero atrair atenção. Eu estou aí. Eu não vou demorar. Ah, tem que apertar o quadrado. Vai. Por que está aparecendo esse HUD tão estranho, cara? Não. 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 Estou controlando ela. Ah, pausa isso aí. Agora sumiu. Não sei exatamente o que eu fiz, não. 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 Distintivo da Trindade Um emblema representando não sei o que Porra sumiu o caralho da legenda Cacete cara O jogo tá me fodendo de alguma forma Sim Estranho cara Eu ainda quero entender por que Por que que Ficou daquele jeito Ah entendi Foi isso aqui Foi esse tal de quadro Por isso que apareceu aquela merda Burro O nome é Domingues Deveríamos investigar Burro burro Não entendi o que significava aquele quadro ali Desculpa Peço perdão por isso Falar com o machado É que nem dá pra ver essa parede aqui direito Ah ela não dá mais aquele saltinho Só um Isso hein Tá Tá Sobe normal então Laura Ah pra frente Pular Mas eu fiz sobressalente Tá Nossa Ah com a minha Tem um Crates aqui Andando pelas paredes Apoio sobressalente Tá Quase não tá dando pra ver Os apoios Pelo menos eu não tô enxergando O bagulho já começou na loucura Parece do estilo do primeiro game Que lindo Aqui Nora Nossa Olha só esse lugar Eu acho que toda essa pesquisa valeu a pena Agora sabemos o que a Trindade quer Sim Eles realmente não queriam a gente aqui Ainda bem que seguimos as anotações do seu pai Eu vi onde a passagem caiu em cima de você lá atrás Quer que eu dê uma olhada nessa ferida A cadublade tá esquisita Sincronia com Com eles falando Movendo os lábios Tá horrível Peixe rosa Peixe rosa Uma montanha com coroa de prata Tem uma data aqui Mas tem algo errado Parece que tá danificado Talvez intencionalmente Por que a Trindade sabotaria isso? Ele geralmente só destrói tudo Não, acho que o estrago é mais antigo Mas quem teria mexido nisso? Nora Agora corre O Joron tá parecido mais com O design do primeiro jogo Se você não tivesse me tirado de lá Eu ainda estaria tirando fotos Você ainda estaria lá Só não sei se fazendo alguma coisa Dora Ei, quer descansar? Nos reunimos na cafeteria É pro Dr. Domingues ir lá hoje à noite Parece bom Vou tentar decifrar o enigma Ver se a data tem alguma coisa a ver Certo Peixe rosa Montanhas com coroa de prata Vou pesquisar Aliás Essa cafeteria Deve ter comida da boa Eu conheço o chefe Não tô com muita fome O quê? Depois de tudo isso Tô morrendo de fome Comei uma baleia Cozumel, México Ai, que bonito é volar Às dores da manhã Às dores da manhã Ai, que bonito é volar Às dores da manhã Ele tá ali Alguma novidade sobre o Dr. Domingues? Não muito Tá supervisionando escavações da eternidade na área O meu pai mencionou ele no diário Mais de uma vez Ele é um especialista em ruínas pré-coloniais Todo mundo diz que ele é um cara legal Que ajuda muito a cidade Como é que tá a sua perna? O Jonah, veja O Enigma São direções Para encontrar a cidade oculta Siga para o sul ao longo da costa Até encontrar o peixe rosa Tá, achei uma coisa pra isso São botos cor-de-rosa Só existem na Amazônia E continua Então busque o coração da serpente Na montanha com coroa de prata Olha só isso É a constelação de Hidra A serpente Essa estrela é o coração Ela se põe no sudoeste Então, o sudoeste do Rio de Janeiro No Brasil? Peru Peru? Essa data das ruínas Olha só Se olhar de perto Tá deteriorada Esse número parece Um 13 Maia Mas e se na verdade For um 8? Com precessão Ele... Ahn... Precessão É... A terra se inclina Então com o tempo As estrelas aparecem Num lugar diferente No horizonte Algo importante Ao se guiar pelo céu À noite No... No calendário Maia Isso é uma diferença De dois mil anos Naquela época O coração da serpente Se punha ao oeste Então é por isso Que é no Peru E não no Brasil A Trindade está procurando No lugar errado Exatamente Precisamos achar a montanha Com coroa de prata No Peru Tem mais Algo relacionado A uma chave O que a Trindade está procurando Na cidade ocupa? Doutor Nós encontramos uma coisa Ah, é? Mostra Ouviu isso, né? Vejamos aonde ele vai Espera Aguenta aí A Trindade está de olho Nesse lugar Vamos nos misturar Ah Tá bom Os da Trindade estão armados Ouvi que trouxeram reforços Ficarei longe deles Quero evitar o que aconteceu Com a última divisão Com o local e durante Esse início aqui Tá sendo mais estranho O primeiro foi Agitado e conturbado Mas em comparação A esse aqui Estranho Parece até que eu estou começando Pela, sei lá, a metade Vamos procurar É o de um ponto Que eu não deveria O que é isso aqui? Kit médico Kit médico Contém tecido e remédio Para... Vou pegar uma coisa aqui Deixa eu ver Como é que está o menu Kit sobrevivência Relíquias Missões secundárias Entendi Ok Pô, gostei desse mapa Bem mais Mais atrativo Bem mais bonito Tem moedas de ouro Duas mil moedas de ouro Tá Eu vou continuar investigando Beleza? Eita Não consigo mexer em nada Mais Pagulho de vida Tá bem É só não pensar nela Depois do primeiro jogo Lá que ela Ficou com Buraco na barriga Quase o jogo inteiro Dá pra acreditar nisso? Ele foi pego Bebendo as oferendas Minha nossa Parece uma coisa Que eu faria quando era criança Não precisa puni-lo A tequila fará isso por si só Ele bebeu bastante Beleza Toda essa comida Nada tá agitando meu estômago Acho que devia ter com medo Eu tava empolgada Que isso Caixa de recursos Ganhei XP A juventude é desperdiçada pelos jovens Minha cara Já ouvi dizer Mas não meu Eu tive uma juventude selvagem É mesmo coroa Parabéns Parabéns Eita Tá Não dá pra passar por aqui Dá uma volta Olha aí Moleque Olha É pro meu pai Que isso? Talvez eu pudesse acender um pra minha mãe Não É Não tô acostumada com o Mood 2 Caralho é maneiro Não Isso tá bom Os imortais Seriam tranquilões De matar Você impressionou os habitantes daqui Gostei daqui Dois dias Jonah Ele tá no portão Ótimo Garantam que eu não seja seguido Vou achar outro jeito de passar pela muralha Vou dar conta desses caras E aí caras Como vão? Bem Não pode passar por aqui Ouvi dizer que tinha um tipo de Miesda Munchioloka Cheio de garotas com maquiagem de cadeira Sabem de alguma coisa? Aqui não é pra turistas Ah não Sabe A Maria me convidou Conhecei ela É minha prima Minha boela Ela era daqui Mas não parecia Ela diz que assim Queria fazer um tipo de oferenda Ou aquele negócio que se faz com lençóis Sabe Beleza Quer saber Tô vendo que vocês estão ocupados Não vou desperdiçar o tempo de vocês Fiquem de boa aí Valeu pelo serviço Os protegendo Valeu Valeu Nas sombras Sigue Dominguez Uma foto De Jonah Maiava Com licença Pede com licença O pessoal ainda fica no meio do caminho Ponto de educação Aquecido Tá Ainda vai descobrindo Essas coisas aí Com o tempo Ou na hora do desespero O som do 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 instinto de sobrevivente dela mudou Aqui é Piscou um bagulho ali Usa de novo Não passa lá Ninguém questiona a sua liderança Na organização Chegamos longe demais Para parar agora Sim, senhor Eles estão prontos para tudo Perdão Ah Jonah Dominguez não é só o líder Dessa divisão Acho que ele é o líder Da trindade Temos que tomar cuidado Lara Sim, sim Te escutei Se ele for A gente já sabe Quem é o vilão final Do jogo, né Não precisa nem pensar muito Se ele realmente For o líder da trindade Desculpe, senhorita Mesmo o jogo Tendo bem mais Bem mais bonito Não com tantas Tantas mudanças Em relação ao primeiro Mas bem mais bonito O PS4 não está gritando tanto Quero confirmação, comandante Chega de adivinhação Vou obter confirmação visual Pelo menos ele está quietinho Por enquanto, o PS4 Jona Eles podem ter me notado Vou tentar ir por trás Vou achar outro caminho Agora os inimigos Estão destacados em vermelho Doutor Só um minuto Seçam sombras Segurança No lugar de mais Muita gente Nessa sombra Temos que ir E olha lá Vocês tem a foto Mulher caucasiana Por volta de 20 anos Entendeu? Ótimo Vamos encontrar lá Ótimo Eu não quero ninguém Entrando lá Volta de 20 anos Ótimo Pensando que a Lara Já tinha 30 Pra mais É Tem que pular? Ah não Tinha que só passar Porra Pula aí, cara Vai pro inferno Não se preocupe Ah, Blinque As leituras do local São diferentes De tudo que já vimos É a chave Pra próxima fase Se for isso Estaremos prontos Tá bom Jona Eles entraram Na área de escavação Ela tá cercada E tem um guarda No portão Vou achar outra entrada Achei um bom lugar Vou observar o perigo A gente outra entrada Para a área de escavação Pra lá, né? Nada fica pra trás Impulso em parede Ah não Ela ainda faz isso sim Talvez ela só não faça isso Nas paredes porosas Porra Tirou o bagulho E ela saiu da luz Tem que ter alguma coisa Nessas ruínas Arco, pistola Beleza Uma pirâmide maia Dentro de um tipo de Caverna Fascinante Eu acho que os caras Ainda já pegaram alguém Nas sombras Investique A área Mas isso a gente vai fazer No próximo episódio Beleza A gente Deu início A nossa Saga No Shadow of the Thumbraider Não é coisa que puxar pistola Acertando pra baixo Não vai O jogo tá bonito O jogo tá bem bonito Só achei estranho a Não a dublagem Porque a dublagem é a mesma Mas achei estranho a parte Quando eles falam E a voz sai Às vezes tá saindo Atrasado Às vezes Muito adiantado Pelo menos Com essa impressão Que eu tive Mas então Bom Por enquanto é isso Dá um like Se inscreve Se você gostou Compartilha Ou deslike Caso não tenha gostado E até O próximo vídeo Tchau, tchau